Hit, se quiser, mais uma cosplayer foi preso na China por estar usando um kimono japonês. Em 10 de agosto, uma jovem vestida de cosplay com um kimono branco com flores vermelhas e folhas verdes tradicional japonês se dirigiu até um restaurante para comprar um refrigerante. Ela e seu cinegrafista foram subitamente cercados pela polícia. Segundo as autoridades locais, ao estar tirando foto de cosplay de uma personagem japonesa, a garota estaria violando uma lei ou até mesmo causando confusão por causa da sua atividade. A onda de patriotismo e sentimento anti-japonês na China vem se tornando um problema na sociedade chinesa. De acordo com sua postagem na Weibo, a mulher foi interrogada na delegacia por cerca de 5 horas que resultou no seu smartphone revisado, suas fotos deletadas e sua roupa confiscada. Mais uma vez, a China mostra que a única permissão de entrar lá é o dinheiro.